Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar a família, a família da orelha de Shrek, da Fiona e o filhote para vocês conhecerem mais delas, um pouquinho menor e já um pouquinho maior a diferença aqui eu tenho a mais popular, a orelhinha de Shrek e tenho também a muda dela aqui geralmente a gente tem ela no plugue para vender e assim grandona essa aqui também sempre tem aqui a gente vendeu essa por R$19,90 e essa por R$2,50 a mudinha mas vamos apresentar elas para vocês então aqui eu tenho a mais popular, a orelhinha de Shrek tenho também a orelhinha de Fiona qual é a diferença da orelhinha de Fiona? ela é mais robusta, ela é mais gordinha olha só como dá a diferença do lado do Shrek então ela é mais larga, a folha é um pouquinho mais gordinha aqui eu tenho ela já grande, já adulta e tenho ela, é claro que elas crescem muito mais mas o que você mais encontra é a muda pequena para vender então tem a grande e a muda elas também com o sol quando está mais estressadinha fica mais colorida aqui como Joinville chove bastante, está sempre úmido então ela não puxa muito a coloração e no verão com sol forte vai estimular elas a ficarem mais coloridas essa aqui fica embaixo da estufa, que é o que a gente sempre tem para vender essa aqui a venda geralmente R$12,90 que tem no álbum da semana e por última eu trouxe o filhote que é esse aqui e a mudinha dele pequena então aqui é o filhote do Shrek com a Fiona então vamos lá o Shrek é uma crássula Ovata Golum a Fiona é a crássula Ovata Hobbit e o filhote é a crássula Ovata Hobbit Golum então a genética dele é o filhote dos dois e a diferença dele, como é que a gente identifica ele tem as pontas mais fininhas eles até formam uma que parece a orelhinha de Shrek aqui umas no meio mas geralmente elas são mais fininhas dá um cubinho um pouquinho menor então aqui as três juntas dá para identificar bem essa aqui é a mais miudinha essa é a miudinha, o filhote o Shrek é do meio termo que está entre a Fiona e o filhote e a Fiona é o mais gordinho é a mais robusta todas elas são lindas eu até tenho que fazer um arranjo e botar as três juntas mas por enquanto não essas aqui estão no jardim e estão separadas, mas estão próximas e outra coisa que eu quero mostrar para vocês como é que faz muda aqui até por acaso tem uma na folhinha deixa eu tirar essas aqui para mostrar para vocês está aqui no substrato nasceu do lado deixa eu botar na minha mão ela dá por folha essa aqui não está dando agora essa aqui já está com um filhotinho na folha mas a reprodução dela por folha é um processo muito lento vai anos para ter uma muda já no tamanho dessa aqui então da folha é um processo muito lento e para a gente tirar muda dessas aqui já dá para tirar várias mudas uma coisa que o pessoal pergunta bastante por folha é um processo bem lento dá para fazer se você não tem pressa não faz para vender rápido dá para fazer berçário para acompanhar o crescimento agora se você já faz para venda é um processo que tem que ser um pouco mais rápido e às vezes a gente diz eu não encontro matriz para comprar essa aqui é uma planta que está em um potinho 8 ela está um pouco grande já e dá para fazer matriz em um vasinho do pote 8 também como é que a gente faz? eu vou decapitar aqui eu não vou plantar mas vou decapitar só para vocês verem uma muda dessa cada cabecinha vai ser uma muda aqui eu tirei uma cabecinha que fica quase o tamanho dessa aqui então é só botar para enraizar vai enraizar bem rápido esse aqui a gente vende por R$12,90 então se vender essa por R$12,90 vamos dizer que você comprou uma dessa e faz para vender uma mudinha dessa você pode vender por R$4,00 cada então vamos ver quantas mudinhas dá uma muda do pote 8 é claro que você tem que ter um olhar já com a intenção de fazer muda tem que olhar como é que a muda está antes aqui deu depenei ela deixei aqui mas isso aqui vai brotar várias vezes aqui já tem uma brotando e cada vez que eu decapitei vai brotar várias mudinhas então só aqui deu duas quatro, seis mudinhas se eu for vender a R$4,00 cada já vai dar R$24,00 já vai dar o dobro do que foi pago na mudinha fora que isso aqui ainda vai brotar várias vezes esses aqui eu não vou decapitar porque são da minha coleção esse aqui eu decapitei para vocês verem ó, então e não tem segredo nenhum é só tirou pode fazer o plantio no substrato lembrando sempre bem drenado não pode ser aquela terra empaçocada que vai apodrecer a planta lugar para enraizar um período que bate meio período de sol só não um sol muito forte porque como ela está sem raiz vai ficar mais fraca e a rega quanto mais regar mais vai enraizar mais rápido se você usar adubação que a gente sempre usa aqui é o basacote o pessoal pergunta bastante já estou respondendo essa pergunta antes de dar nos comentários né o basacote ajuda a enraizar muito rápido o que eu uso é o basacote de 3 meses 16, 8, 12 o anípica dele o nitrogênio para ajudar no crescimento também então enraiza e já começa a crescer ó, então tirar mudas dele é muito fácil não tem segredo nenhum e o mesmo processo se for tirar muda da Fiona ou do Shrek né só fazer a decapitação é bem mais rápido do que esperar a folhinha ó espero que vocês tenham gostado de conhecer essa família que é bem famosa né um ótimo domingo para vocês e tchau, tchau